Olá pessoal, muito boa tarde! Tarde de feriado, quinta-feira, dia 7 de setembro E nós estamos aqui diretamente na Praia do Forte Céu parcialmente nublado, mas a praia tá lotada pessoal É isso mesmo, praia super lotada E eu já quero aproveitar, tá pedindo você aí que tá acompanhando a gente por esse vídeo Pra pedir a sua força Você que não é inscrito no nosso canal, já chega aí se inscrevendo, dando essa força E você que já tá inscrito, é claro, deixa o like e compartilha bastante o nosso conteúdo Quinta-feira, dia 7 de setembro pessoal, ó O dia amanheceu chuvoso, tá? Eu mesmo não acreditei que o tempo iria melhorar O tempo amanheceu chuvoso Mas já deu essa melhora aí Muita, muita gente chegando na cidade pra curtir o feriado Que vai ser um feriado prolongado Muitas excursões do estado de Minas Tá pessoal? E mineiro gosta de praia Gosta de praia sim Eu acho que o mineiro gosta mais de praia do que o próprio carioca Os moradores da cidade aqui, muitas das vezes não vêm na praia Mas a galera que vem de longe, vem de fora, já contando com isso Chega aqui, pega o climazinho Bem gostoso Hoje tá batendo 26 graus de temperatura Agora são 13 horas e 5 minutos Então galera, tá valendo a pena Você que tá me assistindo aí Canal Jô Ney Ramalho Me dê, deixa seu recadinho aí Deixa sua mensagem De onde você tá me assistindo Até onde meu vídeo tá chegando Eu gostaria de saber Sou grato a todos vocês Que tem apoiado o nosso canal Tem feito parte aí da nossa família E ó Alguns pontos de bandeira vermelha Tá pessoal? Não muitos, mas alguns pontos E o mar tá bem agitado Então você que ainda não veio pra Praia do Forte Ou que está aqui na Praia do Forte Que eu sei que tem gente que fica aqui Na cidade Tá em Cabo Frio Tá nas praias e me assiste Então você que estiver me assistindo Tenha cuidado Principalmente com a criançada Tá pessoal? É muito gratificante É muito feliz Quando a gente consegue vir pra praia Curtir A mulherada que gosta de pegar um bronzeado Pegar aquele bronze E sair daqui Da melhor forma possível Feliz com a criançada Bem Então Dê uma atenção aí Pra criançada Tome cuidado E curta bastante Nossa cidade Amanhã Fazer o possível Pra tá vindo aqui Trazendo um pouquinho Mais de conteúdo Pra vocês E ver Se essa praia vai tá Tão cheia quanto hoje Ou quem sabe Mais Né? Eu acredito que aí No final de semana No sábado E domingo também Essa praia vai tá Super lotada Se o clima Continuasse Então Mais um vídeo aí Pra vocês Espero que vocês estejam gostando Do conteúdo Que a gente tem trazido Quero pedir mais uma vez Desculpa Por não tá Tendo uma frequência maior Infelizmente Não tão conseguindo Mas sempre que possível Vou tá trazendo aí Conteúdo da praia E da nossa cidade Cabo Frio Atualizando vocês Tá certo? Um beijão no seu coração Não esqueça de deixar o like Não esqueça de compartilhar Nosso vídeo Pra que a gente possa Tá chegando a mais pessoas Nos ajude aí Não é inscrito ainda Já se inscreva E até o próximo vídeo Tchau, tchau Eu fui Tchau